Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa noite já, né gente, que já é mais de 6. Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Gente de Deus, tava vendo aqui uma das meninas pra seu link do canal da Gabi Magsã, a poderosa de Taubaté, a mentirosa de Taubaté, né? Entre outras coisitas mais, gente, eu acho que essas pessoas, principalmente a Gabi, acham que os inscritos são boas. E depois ainda tira os comentários, né gente? Prima os comentários. As pessoas não tem direito de comentarem. A mulher bota lá na descrição, estou namorando, né? Coloca a foto, pra somar a atenção, mas é claro. Coloca a foto dos dois, eu não sei se é, não lembro gente, que tem uma miniatura lá, que é ela e o cara. Me corrijam se eu estiver errada. Aí o que que acontece? Chama pra chamar a atenção das pessoas, né? Coloca aquilo pra chamar a atenção. E quando a pessoa entra no vídeo, gente, que eu coloco na velocidade máxima, né? Porque meus ouvidos não são penico e eu vejo somente pra fazer resenha mesmo. Aí a mulher vai e diz que não está namorando, gente. Que não está namorando. Coloca um título falso que você entra, você acha que acontece alguma coisa. Mas isso não é de se admirar, né gente? Que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira e nem a quarta vez que ela faz isso. E mais mentiras virão, né? Mais mentiras virão. Mas é isso, né gente? É a pessoa que... Engraçado, né? Esse pessoal quer ter canal, quer fazer as cagadas que fazem. Me perdoe dizer isso, gente. E depois fica com raiva quando é resenha. Quando são resenhado. Gente, desculpa. Aí eu falo pra vocês. Me poupe, nos poupe. E se poupe, minha querida? É muita palhaçada, gente. É muita palhaçada fazer os inscritos de bobo. Por que não coloca um título que tem alguma coisa a ver com o vídeo? Mas não. Coloca um vídeo fake. Pro pessoal ir lá tudo correndo. Pra ver a mentirada dela, né? Mas, gente, eu ouvi alguém falar pra mim, sabe? Eu não vou falar não que eu vou fazer um vídeo especificamente pra isso, gente. Eu tenho um babado que a mesma pessoa, gente, que me falou os negócios lá do marido dela, do ex-marido, me chamou e me disse umas coisas também. E lembrando, gente, que eu tô tendo contato com três pessoas. Uma é que sempre me dá informações da mãe da Gabi, com o padrasto da Gabi. Outra pessoa é uma pessoa bem próxima da Gabi, né? E também tem a menina que me deu informações do João João, né? O preguiçoso de Taubaté. Só porque essa daí eu não sei se ela ficou com medo, gente. Não sei. Que ela me bloqueou. Vamos ver se você me desbloqueia, né, meu amor? Que eu preciso de notícias. Preciso de notícias do João João, né? Gente, eu não tinha falado sobre isso, né? Mas vocês viram o tool que ele tava fazendo pelo quintal? Perguntando às pessoas se as pessoas queriam que ele fizesse um tool pelo quintal. Gente, eu não me aguento. Eu juro como eu não me aguento. Eu não sei se eu rio ou se eu choro com a coisa daquele homem. Vocês lembram? Gente de Deus. Acho que foi antes de ontem. O que a pessoa não faz pra não trabalhar, né, gente? O que a pessoa não faz pra não trabalhar? Eu ainda continuo e vou dizer e vou repetir quantas vezes for preciso. Ele não tem carisma, não tem... E ela também não tem. E ela também não tem. Aquela ali foi jogada de sorte, né? Da Gabi foi jogada de sorte porque ela é inteligente. Mas carisma, ela não tem. E ele é bem pior ainda. O homem que faz as mesmas fotos. Faz coisas assim que a gente fica bobo, né? Aposto que se ele arranjasse um emprego, gravasse ele indo trabalhar, ele alugando um apartamento. E era muito mais bonito, né, gente? Do que o homem gravar lavando quintal, o tu pelo quintal, gente. Pelo amor de Deus, né? Me poupe, nos poupe e se poupe. Pois é isso, gente. Termina aqui o vídeo. Que eu vou já fazer janta. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.